Energia positiva! Na ilusão desta bebida, o arranco é... Todo mundo! Aí! Um, dois, um da paz! Maravilha! E sangue do vento! Maravilha! Eletra! Tudo aí! Que lindo! Agora, onde é saudável? Maravilha! Maravilha! E a família do fogo! A loja de fogo! É muita paz no desertão! ECome여 Arrasco! Vai no destino como ar! Deixa de FBI no caixão da florinha Não dá um macro eu pego,owałow, é contagia O cheiro de medo, abre o batizão O anual é todo amor O chave de amor, o chave da turina O nosso balcão, o patria O cheiro de medo, abre o batizão O anual é todo amor O viajado é todo amor Começando a trajetória do Brasil coloquial A caldade assusta o engenho E o meu desencarno, o barulho A perna via trouxe a evolução Qual a lei da soberana É loucura suburbana A feita a terra dos negros loucos Neste guerreiro é feliz, abençoa O anual é todo amor 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 A calharia, a perfeição de magia O anual é todo amor 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 A arquitetura resiste Prazer e cultura Trabalho social O outro cabelo se mata uma jogada E o paixão do povo O comércio é especial Eu vou, na minha espécie, as contas da praia, você e o Senhor, o amarelo, o entende pelo amor, de volta da cabeça, de volta do meu coração, o chave de ouro, fechando a fluida, o nosso portão, toda a gira, o interesse do amor, a de batidão, o amarelo é a todo amor, o chave de ouro, fechando a fluida, Eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou, na minha espécie, as contas da praia, eu vou. Amém. 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 Minha alegria, minha alma, feliz da vida, eu fiz em minha obra. Amém. 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 Amém.